Experimente todas as mecânicas e atualizações do Inter Update 2023 jogando sozinho ou com o seu time. Estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Junte-se a nós. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciados. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Mano, no caminho é mais ou menos uns 2kkh que é pra fazer de Profit XP 1.5 na Hall. Mais ou menos. Uh, tia carri. Nossa, agora eu morri. Hum, eu vou morrer. Não vai dar não. Não vai dar não. Hum, não. Não vi muito, cara. Deu não. E... Não vai dar não. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se forças positivas, comigo no 3. Dois, três, cinco. Tá feito mais um, porra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí aqui tem Rubini GBZine mais amado na World Lutabra Easter Egg, leia Blackboard ao sul Rubini escreveu em janeiro de 2019 The Last Meal Caralho, que doideira Olha isso aqui, velho Porque essa casa aqui era minha Tá ligado? Essa house aqui era minha em Lutabra Ele comprou a house e não mudou o bagulho Na hora, tá? Com o Epco Winslow atrás Ao meu lado Cacheiro, uma lenda de Calmera de 2005 Primeiro OMS, level 200 Eternal Oblivion, uma lenda de Amera de 2006 Dizia ser o dono eterno, o que seria esquecido Ibswar, uma lenda de Antica e do Tibia em 2000 O Polo, level 76, 130 e o único DL Coronel Bornegio, uma lenda de Pitera de 2004 Líder da Antiga Família dos Coronéis Denis Tacador de Runo, uma lenda de Calmera de 2010 O primeiro é o DL de level 400 Da hora E aqui do lado temos O único Blessed Shield Brown e Magic Long Sword do Tibia Caralho, o maluco é brabo Porra Tibia Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito os Tibia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixe o like sempre É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos Tá bom, gente? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.